Oi gente! Hoje viemos trazer pra vocês um vídeo bem polêmico que é Respondendo os nossos queridos haters Porque sem eles não seríamos nada, não é mesmo? Porque eles estão sempre lá criticando, falando um monte de... E tá ajudando a gente, né? Querendo ou não Alguns haters comentam certas coisas que realmente é algo que você pode aprender mais, melhorar mais e tal São críticas construtivas Mas o que a gente separou aqui, gente, é coisa muito sem noção Então vamos lá, então não esqueça de deixar o seu like e de se... Inscrever no nosso canal, nos ajudar a crescer E ativar as notificações Tá, então vamos começar aqui A primeira mensagem que eu selecionei aqui é Queria comer as duas Que é um comentário bem sem noção, um comentário muito comum que a gente recebe Tanto no YouTube quanto no Instagram Ou tipo, quero comer a mãe, quero comer a filha, o que você acha disso? Eu acho que dá vontade de rir, né? Porque assim, é uma coisa, claro, que é impossível em primeiro lugar Não vai comer as duas nunca E tipo, cara, não sei Eu acho que talvez isso pode... A gente pode ser até fantasia de certas pessoas Mas eu não sei a necessidade de que a pessoa tem de falar isso, né? Eu acho que quando a gente tem uma opinião sobre uma pessoa Ai, quero namorar com ela, quero comer ela, quero com ela A gente não vai falar pra essa pessoa A gente guarda a nossa opinião pra gente mesma Não tem necessidade de ir lá, perder o tempo e escrever Coisa que a gente vai literalmente cagar pra isso, né? Então vamos lá pra segunda mensagem escolhida por nós Dos nossos haters amados Vamos lá, cara Eu vim aqui pra ver a buceta, raba, rebolando Não o cu peludo de macho rebolando Esse foi um vídeo, um vlog que eu fiz com meus amigos Que aí tem o Darlan, que ele é gay E tipo, ele gosta de dançar, ele gosta de se exibir E eu amo ele, um beijo, Darlan Também amo E eu achei completamente desnecessário isso Porque aqui não é... Ex-vide Para ver, né? A buceta, para ver o cu Então, se você quiser ver, você vai lá pros pornôs Porque aqui não é lugar pra isso, tá bom? Só pra dizer E ele rebola mesmo, entendeu? Porque é bunda dele, é vida dele Então se ele quiser rebolar Quando ele quiser, ele vai rebolar E não é você que vai impedir isso dele Então, um beijo pra você Muito bom no caso de vocês Que acham isso? A próxima mensagem eu vou ler É sobre nós também Não, eu acho que é sobre você Né? Porque, ó Gente, a guria é tão nova E já sai pro som pra dar o rabo E sai pro som dar o rabo Isso é o cúmulo Sai pro som? Esse aqui é festa É um dos vlogs da Demê Gente, vamos lá Primeiramente Eu frequento matinê, tá? Começa 3 horas da tarde Vai até 9 horas Não tem bebida, não tem droga E eu não vejo problema, sabe? Eu acho que é mais, assim Eu acho que é melhor De boa? É Tranquilo? Eu acho assim Eu tenho 15 anos Sou adolescente Vou fazer 16 anos Eu não tenho que ficar presa em casa, sabe? Tem muitos adolescentes, sim Que não podem sair Que não podem fazer isso E acham que só porque eles não podem Ninguém pode E fico criticando Eu já vi muita gente comentar em vlogs de Demê Enquanto ela tem 15 anos Eu tenho 18 anos Nunca saio de casa Nunca saio de uma festa Mas cada um é cada um, sabe? Cada mãe é cada mãe Tem uma opinião diferente E não é só porque eu tenho 15 anos Que eu vou ficar em casa Se minha mãe deixa eu sair Eu vou sair Vou me divertir Eu tenho que aproveitar a minha vida, não é? Isso aqui é um macho escroto, né? Mais um Que tem muitos Vou tirar uma foto do meu pó pra vocês Querem meu WhatsApp? Ai, gente Eu não tinha nem visto Gente do céu Foi no YouTube? Foi Nem tinha visto essa Gente, qual a necessidade De falar Vou mostrar o meu pau? Quer ver mesmo? Gente Tá, então eu vou responder aqui Não quero ver Muito obrigada Pode guardar pra você Pode guardar pra você Porque se a gente não pediu É sinal que a gente não quer, meu amor Então já começa aí Então esse aqui É outra coisa também Envolvendo sexo entre a gente Mãe, filha, gatas e safadas Olha só Imagina elas e eu na cama Meu Deus Que coisa louca e gostosa ia ser Eu acho que ia ser não Porque eu já não ia querer E quando não quer Já não é bom, né? Não ia ser gostosa não A mesma coisa pra você Fica na imaginação Nem conheço a pessoa Fica na imaginação Porque isso nunca vai acontecer, meu amor Com nenhum de vocês A menina fala que é tímida E olha o conteúdo Dessa filha sua, hein? Gente, vamos lá Nosso canal Tem vários conteúdos Seja de sexo Seja de brincadeira De tags De desafios Então Se você não gosta Do tipo de conteúdo É só ir pra outro canal E sabe? Tipo Infelizmente A gente nasceu pra galera Todo mundo E... Mas muitos conteúdos aqui Ajudam muita gente Então se não ajuda você Eu não posso fazer nada E falar de sexo Não significa que você é safada Porque tipo As pessoas falam de sexo Já É safada É puta Gente, pelo amor de Deus É gente, vocês não estão entendendo Assim, quando a gente fala Mais abertamente Sobre certas coisas Que deve chocar Muita gente que não é acostumada Que se pergunta Como que mãe e filha Pode falar uma coisa dessa Não sei o que Entenda que lá no fundo Tem o intuito De ajudar alguém Que tenha o tal problema E ajuda Do qual a gente está falando Entendeu? Porque é pra isso mesmo Somos mães e filhas Que conversam geralmente Com os filhos Que não conversam com as mães É como se eu fosse a mãe de vocês É como se a Camila representasse Os adolescentes E desse opinião E perguntasse também As coisas que ela tem dúvida E a gente bate papo Toda segunda-feira Sobre algum assunto Não vai ser sempre sobre sexo Vai ser Está vindo aí Na segunda-feira Um novo tema E a gente agora Está começando De abuso De Vai ter a ultima É, a gente está começando A dar mais ênfase A A Os comentários de vocês também Aqueles que pedem Para a gente falar Sobre tal assunto Acho que Não é proibido A gente ter esse tipo De conversa Conversar é uma coisa Então, assim Se ela é tímida Para certas coisas Ela tem que quebrar isso Porque a gente quer Ajudar as pessoas Então Vocês estão confundindo Conversa entre mãe e filha Com Promiscuidade Com Safadeza Né Essa coisa Então vamos ler o próximo De novo, gente Coisa de sexo Como sempre Vocês são muito gostosa Uma de vocês Quer transar comigo Por favor Tem que rir, né Por favor Por favor Tipo assim, né Como assim, meu Não Nossa, eu não sei Olha que não tem nem foto A pessoa Mas com certeza É criança, né Pelo jeito É aquele tipo de pessoa Que eu estou falando Que pela tela De um celular Tem coragem de falar tudo Né, amor A gente já falou Meu que Tá forçando o legal Para ganhar seguidores Foi o vídeo O último vídeo postado Que a gente falou Sobre tamanho de pau E a pessoa E a pessoa Vem Ah, tá Ganha Ela Então a gente já falou Nesse Eu sou só Para ganhar seguidores A gente está aqui Para isso A gente luta Todos os dias Trabalha Para ganhar seguidores Se o nosso conteúdo Não agradou A gente sabe até Uma coisa que os youtubers Fazem Que é o clickbait Sabe Quando você coloca O título De um jeito Clica O vídeo É completamente diferente Repare que os nossos vídeos Não são assim No título Já fala O conteúdo Do nosso vídeo Então Quem assiste Mesmo lendo Lá o título A capa Está bem explicada Tem um desenho De um piu-piu Então assim Vocês querem ver isso Gente Não adianta Falar Ah, não sei o que A gente vai fazer Isso mesmo Porque como eu expliquei Uma pessoa pediu Uma pessoa não Isso é sempre Tem outros temas aí Que é até mais íntimo Que eu acho que não Aí a gente não pode falar Como por exemplo Falar sobre posições sexuais Eu acho que já É uma coisa assim Que, né Não Mas Como o tamanho do pênis É só para Explicar para as pessoas Que isso não tem Que ser problema Isso tem que ser falado E tem que ser Natural E tal Assim Eu acho que a gente Não chegou ainda Num nível Assim Vamos fazer de tudo Para ganhar um seguidor Não Você está confundindo Porque as pessoas Trabalham com isso Tem sexóloga E aí quando é uma mãe e filha As pessoas veem O mundo acabando E é incrível É melhor eu estar falando Que minha mãe Do que estar aqui Sozinha falando merda Né amor Ou fazendo merda Ou fazendo merda Tá Então isso aqui é para mim O que mais me chocou Foi que é A foto de uma criança Pelo amor de Deus A gente me falou Que isso é fake Me falou que é um adulto Usando uma fotinha de criança Que mamãe gostosa Queria mamar nela Você abata? Eu não Você não vai mamar na mamãe Porque a mamãe não quer Que você mame nela Você não é proibido de pensar Você não é proibido de sonhar comigo Pode sonhar à vontade e tal Mas eu acho estranho Vocês escreverem isso Ficar exposto a uma coisa Assim tão íntima de você Né E vulgar E a última que eu coloquei assim É uma garota Que falou Mano Pra que esse tipo de conteúdo? Foi o que a gente falou Pra poder ajudar as pessoas Que precisam Tem muita gente Que gosta desse conteúdo E como eu falei A opinião Não é igual de todo mundo Tem gente que gosta Tem gente que não gosta E se você não gosta É só você não clicar no vídeo Porque você já sabia O que que se tratava desse assunto Esse tipo de conteúdo Como eu já expliquei Ficou bem claro Do que se tratava, né Acho que eu tenho que escrever assim Se você não gosta disso Não assista E eu acho que mesmo assim Quem não gosta Vai assistir Pra poder criticar No final É Então assim É Gente, olha Aprenda uma coisa Você criticar uma pessoa Não vai mudar Absolutamente Nada na sua vida Entendeu? Absolutamente nada Tipo Eu já conversei muito Com a minha mãe Sobre isso Sobre os haters Porque tipo Eu sou uma pessoa Que me abala muito fácil Então toda vez Que eu vi comentário Toda vez que eu vi comentário Eu ficava triste Falava pra minha mãe Mas eu já pensei Muitas vezes Em acabar com esse canal Tipo Muitas vezes mesmo Parar de gravar Por causa dessas pessoas Sabe? Mas tipo Com o tempo De ver aprendendo A não ligar Sabe? Tipo Hoje em dia Eu não tô mais Meio assim Mas tipo Claro que é bala Lá no fundo É bala Até fazendo coisa certa Vai ter gente Que vai criticar Então assim Se o seu problema Se você não tem problema Com o tamanho Do seu órgão Tudo bem Deixa quem tem Então que assista Eu não sei gente Esse tipo de comentário Esse tipo de conteúdo Aliás É pra ajudar As pessoas Que tem problemas Com isso Tá aí a resposta E é só isso Suas putas Vão pro inferno Eu não acredito Em inferno Então Tipo Não acredito em céu Não acredito em inferno Então não tem como Ir pra lá Suas putas Vão pro inferno Mãe Camila Vamos fazer sex Gostoso Não Não vamos Homem de verdade Nem sequer Olha na cara De putas Igual vocês Panqueiras de merda Meu bem Valeu Que bom né Que não olha pra minha cara É tipo de homem Que eu menos quero É tipo de homem Com a você me olhando Né Bem educado ele né Pego a mãe e a filha Pega na mão Pega na mão Tá E aqui terminou Gente Esse é o Respondendo os Haters 1 Porque eu sei que vai vir O 2 O 3 O 57 Vocês gostam de polêmica Né É gente É isso aí Então repetido Se inscreva no canal Deixa o like Ative as notificações E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Até a próxima Tchau